Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Char-Shock e hoje nós vamos fazer um outfit natalino Ou melhor, o cabito vai e eu vou invadir usando o meu outfit e quem sabe eu ganho, tá? Se você quiser participar, entra no discord.gg, barra Char-Shock, é por lá que a gente organiza E se você gosta do nosso trabalho, dá o like, se inscreve e apoia com a tag SHOCK na loja de itens do Fortnite, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tchau! Vamos lá, senhores! Já estamos aqui dentro do jogo, eu tô com o Clebito mutado aqui, porque ele tava falando muito Começou, família! Vamos ver! Todos prontos? Vem aqui, você é a primeira! Você é reina! Olha, vira, deixa eu ver essa mochila aí Mano, tem uma passarela, velho Tá bom, vai! Ó, essa picareta aí eu não gostei muito não, hein? Mas tá bom, passa! Primeira etapa, acabou de começar, tá bem tranquilo E... chegou as Grisabelli Mano, que da hora, velho! Que da hora esse mapa! Que chavete rosa e machadinha vermelha! Você é uma criminosa! Grisabelli, não vai tá dando pra te assistir Ah! É o primeiro eliminado! Vem aqui, meu filho Aham, geladão! Deixa eu ver essa mochila aí Ah... Tá bom, vai! Bonito, bonito, bem bonito Não é ursa, tá valendo Yes! Eu passei, velho Ufa, ufa, ufa! Passamos, moleque Que medo! Tem dois bananas de gelo, o que é aquilo? Aham, vira aí A mesma mochila do último aí É, você acha que é o quê, irmão? Só tem isso de Natal? Fortnite tem 15 anos e você só tem uma mochila Aham, tá! Ah, vou passar porque eu sou legal Primeira etapa, né? Pode ir, vai Vamos ver o próximo Skull Trooper Dá pra subir aqui, será? Mas essa mochila Skull Trooper Inimigo da moda Que mochila verde é essa? Tá, pra combinar com o verde da sua picareta É isso que você quer dizer? Feio, feio Mentiroso, rapaz Que nem era Vou passar, mas ó Tô tiroso em você, irmão Feio, feio em mim Vem, arvorezinha Arvorezinha é outfit acessível A gente não julga Vem, arvorezinha, vem Ah, aquele cara também tava com essa coisa Porque é de graça Essa picareta é de graça É isso que você tá dizendo Vira aí, deixa eu ver essa sua mochila aí Pô, arvorezinha Eu valorizo o esforço Vai pro próximo Um peixoto Peixotum Ô, Bobo Vira aí, deixa eu ver esse sino aí Ó bonito Por que ninguém pôs esse sino? É caro? Qual é esse sino? É bonito Tá provado o peixotão Legal, né? Legal mesmo esse sino aí Tô junto, peixoteira Você Caraca, picaretão, hein? Olha Você é louco, véi Tamanho dessa bagaça, véi Tá aí O sorvete azul Lindo Lindo É isso que eu gosto Isso que eu quero ver Você, Natalini Ah, presentinho Presentinho É legal mesmo, hein? Presente é bonito Tá aprovada Acho que minha skin não ficou boa Eu tô aprovando todo mundo, né? Tem que começar a ser mais rigoroso A segunda rodada vai ser braba, hein? Cuidado, véi Mas o... Ah, agora é um ursão, né? Ó, mais criativo Porque você pensa Quem vai usar essa coisa horrorosa? É horroroso? É horroroso, mano Beleza Criatividade Que isso? Aqui, ó Tivemos uma inovação aqui, família É Natal ou Halloween? Assim, eu não vou... Ah, assim Tem lucinha de Natal, né? Entendo o conceito Mas tá bem... Pá, se apostando tudo ou nada 880 Vamos dar uma chance aí Pra transformação, véi Temos que ser mais do mesmo Assim, foi Natal da AliExpress, né? Mas... Comprou com... Apoiando o Code Club Ita Essa reina aí? Mentiroso, desgraça 10 segundos pra rodada 2 A gente conseguiu sobreviver A passarela, moleque Let's go Bora, faz... É, rodada de emote Emotes Aham Sopinha, velho Tomando um negocinho Eu... Ah... Cansado Não 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 gostei Cansado, cansado Por que, Glabert? Tava mó Natalino Não Não tem alguém cantando louco Ah, tá fazendo malã Aham Ah, é o mesmo que você tá usando Ah... Sim É, eu acabo de inventar É Tá bom, vai Gostei Agora se 500 pessoas costurarem essa roupa na minha cara Eu vou dar na... Você é o estranhão Ah, papai noel É Acho que... Você é tipo o papai noel É isso que ele tá tentando me dizer Aham Assim É... Não sei não, hein Vai passar dessa, mas ó Glider round, velho As skins que são mais diferentes Eu dou mais... Sabe? Tipo, mesmo se a apresentação não for tão boa A dança, no caso Tem um voto a mais Porque... Yes Essa árvore aí eu já vi umas 15, né Yes Né, árvore? Eu já vi umas... Aham Deixa... Manda, minha filha Manda Tá escrevendo alguma coisa Aham Ah... Você me ama Ah... Igual o coração Aí, ó Simples e eficiente Parabéns Sim Fez ali o emote igual a mochila, ó Oh, essa foi boa, hein Vem aqui você Eu... Ah, fez um suéter Você não tricotou o suéter igual todo mundo Depois que eu xinguei todo mundo Você pensou Nossa, eu vou adaptar aqui no meio do negócio Porque você tava pronto com o suéter Mas... Aham Tá bom Mentirosa da penga Tá aprovado Ah... Ó o cara Nossa Oh, mandou uma risadona aí O cara tá destruindo o Natal de geral, velho Parabéns Mas essa mochila é horrorosa ainda Ainda acho isso Mas parabéns Ursão Você é diferentão, vai Ó o cara, velho Usando uma dança De dinossauro Com uma skin de urso Num outfit de Natal Sabe, a gente tem que valorizar a ousadia Porque esse cara não sabe o que ele tá fazendo Tá bom Vai, meu filho Eu gostei do gritinho de dinossauro ali Vai, você Outfit ousado Vamos ver Uhum Tá olhando a hora Tá esperando o tempo passar Ah, é aniversário Mas ficou triste Mas quanta coisa, hein Não tô conseguindo acompanhar direito É aniversário ou não? É, tá Tá feliz Não? É? Tá feliz? Não? Ai Não entendi, minha filha Muita coisa Eu sou burro Tem que ser coisa simples Que o juiz é burro Agora é a rodada final A sala dos diamantes, hein Vem aqui na frente E fica no X Eu vou aprovar cinco pessoas Para a grande final Vem cá, arvorezinha Vem cá Corre aqui Que ativa automaticamente o glider Pô, que glider é esse? Ah, tá Ele é azulzinho, né Mas ele é verde Hum Não sei se Que coisa que você sente Pra mim, arvorezinha Mas obrigado pela participação Mas podia ser só um verdão mesmo Sabe, tá Bem, a mina é mó verdinha E mete o glider Vermelho e dourado Quem é? O Clebito é muito monocromático, né Vai dar aqui, velho Mas conhecendo ele Eu já pus o meu glider monocromático também, velho Peixotão Mas, pessoal Vocês vão tão Combi... Ô, Peixoto É só ficar no X Não gostei Ó, ursão Botou Ah Entendi, né Ursão com o baluquinho Ele tem mais a cor Vai, ursão Pode ir Vai pro top 5 Top 5, hein Ursão já tá lá, hein Tem mais 4 pessoas pra botar aqui no top Cadê? Não é emote agora, ô, filho Aham Glider raiz, né O cara quer mostrar que joga desde a Season 1 2, né Só porque esse é azul e combina com esse azul Então Vai Arraba 6 Inimigo da moda aqui Eu tenho mais 2 pra botar agora Vem aqui, minha filha Mostra esse glider Você sabe, né Minha filha Vem pro X Você sabe que eu não vou gostar desse glider Assim, ele é natalino Mas eu acho que faltou saber O chan O Skull Trooper Oh, o Skull Trooper Eu lembro que você fez uma apresentação boa Você fez uma dança diferente E o seu glider, ele é razoável Ele não é ruim nem bom Então, dado a sua apresentação Eu vou te passar Porque você sabe Você uivou lá Você fez o spray Você virou o Papai Noel Aham Azulzinha Com azul Coração Ah, ó O coração com coração E a apresentação dela Tinha um coração Vocês estão entendendo o conceito aqui Mas assim, eu gostei Ele foi um bem completo, eu acho Interesse Três corações Bastante Investiu no coração Ah, é Eu acho que foi muito coração E menos natal Na verdade eu ia botar sim Mas eu vi que não era assim Desculpa, amiga do coração Tava linda Acabou? Ih, ficou top 3 Não tem top 5 não Bom, fiz bem Vamos lá E prepara pra picareta Quem vocês gostaram Vai lá nas bolas ali, família Em 5 segundos 5 4 3 Picareta Valente Vai, picareta Eu E temos o Os campeões Não Eu não consigo ver daqui de baixo O primeiro É o Skull Trooper Que é o Canal Hamburgão Parabéns Canal Hamburgão Você fez uma apresentação Bem consistente Depois ficou Infinite Endless Com o Cachorrão E depois o Charshock Com o Papai Noel Yes Terceiro Tá bom, tá bom Fiquei em terceiro Ok Galera, obrigado Quem votou em mim Foi simples o meu outfit Galera, é isso aí Comenta aqui se você gostou Desse mapa Se você quiser participar Discord Bom dia Vai ser vídeo Vai ser vídeo É nóis Dá o like Se inscreve Um abraço E tchau 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 Tchau